Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada hoje lançou os desafios da semana 7 e nessa semana tem uma recompensa secreta que no caso é uma estrela secreta Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até semana 7 você vai ganhar essa tela de carregamento aqui E dá pra ver ali no canto a categoria secreta, ela fica exatamente lá na usina urbana, aquele local em cima do vulcão Logo do lado daquela rampa gigante, vou dizer assim, tem algumas escadas e a estrela secreta tá bem no meio das escadas Exatamente nesse local onde eu estou mostrando e dançando nesse vídeo para vocês, vocês encontram a estrela secreta Mas é claro, lembrando sempre que para estar pegando ela você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até semana 7 E é claro, possuir o passe de batalha pago, ok? Mas então é isso galera, se você gostou do vídeo e esse vídeo te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos que adoram ficar sabendo das estrelas secretas para todos eles querem saber o local exato dessa estrela da semana 7 Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!